Fala galera, beleza? Bora ganhar aqui 100 Dogecoins de graça, 100% de graça. Se você é novo no canal, já vai se inscrevendo, vai deixando aquele like pra dar aquela força e bora lá. Vai ser rapidão o vídeo de hoje porque tá muito corrido aqui. Seguinte pessoal, uma exchange, nova não, ela já existe faz um tempinho, está dando 100 Dogecoins gratuito pra vocês fazerem algumas tarefinhas ali, beleza? Chega de papo, vamos lá, quase que nunca vou deixar esse vídeo cumprido não. Bom, seguinte, a exchange que tá dando 100 Dogecoins de graça é essa daqui, a Biconomi. Essa exchange vai dar 100 Dogecoins de graça pra vocês fazerem umas tarefas. Como funciona essa tarefa, Marcelo? Eu quero fazer, eu quero ganhar 100 Dogecoins. Quanto dá 100 Dogecoins? 100 Dogecoins aqui, na Coingecko, 100 Dogecoins tá dando aqui R$28,93. Lembrando que o Dogecoin caiu, Bitcoin caiu, Ethereum caiu, mercado despencou. Mas então vamos ganhar agora de graça nessa baixa pra quando subir a gente ganhar na valorização. Então dentro da... Ah, não precisa nem apresentar Dogecoin, todo mundo conhece Dogecoin, né? Então vamos lá então, vamos ver como que fazemos pra ganhar aqui 100 Dogecoins de graça. Essa plataforma no Twitter oficial deles tá aqui, ó. Inscreva-se ao BitConomi, convide amigos e ganhe até 100 Dogecoins. Olha o que vocês têm que fazer aqui. Inscreva-se e ganhe 20 Dogecoins. Inscrever já vai ganhar 20 Dogecoins. Convide um amigo para se registrar e ganhe 50 Dogecoins, ok? E passe KYC na Bitcoinomi e ganhe 30 Dogecoins. Somando tudo aqui dá 100 Dogecoins de graça. O evento vai do dia 10 até o dia 24 de junho. Então corre porque logo, logo acaba. Ok? Então vocês vão criar conta normal como em qualquer outro lugar. Cria conta, senha, etc e tal. Convira e fica e-mail, verifica, tá, 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 tá. Faz tudo o que tem que fazer. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó. Vocês vão clicar nesse link. Vou deixar o link na descrição pra vocês. Vocês vão clicar aqui. Vai abrir esse formulário aqui. Pronto, pessoal. Chegou no formulário? Vocês vão vir aqui, ó. Forneça o seu UID. O UID de vocês tá aqui, ó. Vai na plataforma, clica aqui e aqui vai tá o UID aqui, ó. UID. Clica em copiar. Vocês vão voltar lá no formulário e vão colar aqui, beleza? Segundo aqui, eu forneço o UID do seu amigo, de quem convidou vocês. Quem quiser colocar o meu, o meu é esse daqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Bonitão aqui pra vocês. Quem quiser colocar. Joia. Só colocar aqui o UID da conta, da Biconomi, do amigo de vocês. Depois aqui, ó. Junte-se ao Twitter. E aqui não é Twitter, pessoal. Tá escrito errado. Aqui é, junte-se ao Telegram da Biconomi e forneça o nome do usuário do Telegram do seu amigo e do... Do seu Telegram e do seu amigo. Então, vocês vão colocar o nome do usuário de vocês aqui e de um amigo de vocês, quem convidou vocês. Vamos supor, aqui em caso, quem quiser colocar o meu, coloca aqui, ó. Vai colocar aqui o meu e o de vocês aqui. Beleza? Joia. E aqui fala aqui, ó. Junte-se ao Twitter oficial da Biconomi e forneça o nome de usuário do Twitter do seu amigo. Quem é seu amigo? Vamos supor, no caso, eu indiquei vocês ou então outro amigo indicou de vocês, só colocar o nome de usuário do amigo de vocês. Tá aqui, ó. Copiar. Deixa eu até colocar o meu aqui. Quem quiser colocar o meu também vai estar aí na descrição aí pra quem quiser colocar. Beleza? Então, é só fazer isso aqui. Colocou. Aqui eles perguntam se vocês conhecem o canal de atividade. Coloca o YouTube que é fácil e clica em enviar, pessoal. Somente isso, somente isso. E vamos aguardar aqui, ó. Vamos aguardar o quê? Vamos aguardar a distribuição. Porque eles falam aqui, ó. Eles deixam bem claro aqui, ó. Criou conta, ganha 20. Convidou o amigo, ganha 50. E faz o KYC pra ganhar 30. Então, pra ganhar os 100 Dogecoins, vocês têm que passar no KYC também. Então, depois que vocês fizerem tudo aqui, vem aqui, termina o KYC de vocês, faz o KYC com calma, bonitinho ali, pra vocês estarem ganhando esses 100 Dogecoins. E eles falam aqui, ó, que o evento vai até dia 24 de junho. Eles não deixam claro que dia que eles vão distribuir. Mas o certo, então, é fazer o quê? Faz tudo o que eles estão pedindo ali e aguarda. Vamos aguardar. Se eles pagarem, eu faço outro vídeo pra vocês, mostrando pra vocês a prova de pagamento. Mostrando como sacar, como retirar, como fazer um swap, etc e tal. Fechou, então, pessoal? Então, o vídeo hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. Fechou? E é nóis. Um abraço, é nóis e fui! Tamo junto, é nóis!